Sousa TV Enfeitar os corredores e nossa árvore Ha 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 O Natal está chegando, você vê Ha 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 Papai Noel logo estará aqui Ha 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 Com sua rena voadora Ha 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 Temos enfeites para nossa árvore Ha-ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha-ha Pio prateado, luzes e bolinhas Ha-ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha-ha Plocos de neve, ursinhos e bengalas Ha-ha-ha, ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha E uma estrela brilhando forte Ha-ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha-ha Vamos pendurar as nossas meias Ha-ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha-ha Vamos todos beber chocolate quente Ha-ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha-ha É hora das nossas guloseimas Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Pão de mel, biscoitos, doces e guloseimas Ha-ha-ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha-ha-ha Olha, olha a nossa árvore de Natal Ha-ha-ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha-ha-ha Tudo parece brilhante e alegre Ha-ha-ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha-ha-ha Época Natal é cheia de alegria Ha-ha-ha, ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha É a época mais feliz do ano Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Compartilhar Um momento Pra mostrar que nos importamos Feliz Natal, crianças Vai, chuva, chuva, vai Volte outro dia, vai Papai Noel quer brincar Vai, chuva, chuva, vai Vai, chuva, chuva, vai Volte outro dia, vai Pequeno elfo quer brincar Vai, chuva, chuva, vai Vai, chuva, chuva, vai Volte outro dia, vai Bonequinho de neve quer brincar Vai, chuva, chuva, vai Vai, chuva, chuva, vai Vai, chuva, chuva, vai Volte outro dia, vai Pequena reina quer brincar Vai, chuva, chuva, vai 25 de dezembro é o dia de Natal Vamos nos divertir hoje Feliz Natal, Feliz Natal Aproveite o dia de 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 Natal A estação natalícia chegou, está na hora de espalhar o amor Neve branca cobrindo as ruas, as árvores têm luzes para brilhar As canções na rua enchem o ar, com esperança e paz pra todos nós E é assim que o Natal deve ser É o espírito do Natal 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 O Natal finalmente chegou E pra ficar estão os tempos felizes Sorvetes, shakes e muitos doces Frutas e nozes e outras delícias Vamos mostrar o quanto gostamos Só temos que partilhar E esse é o significado do Natal Iê, 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 iê É o espírito do Natal 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 Já chegou Caras sorridentes por todo lado Tempo de diversão e alegria Espalhe o seu amor pra todo mundo ver Amor é a bondade que nós temos Quanto mais tivermos, mais ele cresce E esse é o significado do Natal E é, e é, e é É o espírito do Natal É o espírito do Natal Crianças olhem por todo lado Papai Noel está chegando Com um saco cheio de doces e presentes Pra dar pra todas as crianças do mundo Crianças que respeitam os idosos Vão ganhar belos presentes E esse é o espírito do Natal E é, e é, e é, e é É o espírito do Natal 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 Tias e tios, primos também Todos chegam com muitos presentes Pensem nos que não recebem nada Agora é a altura para cuidar deles Ofereça o que passa Este é o grupo do Pau para o El E esse é o Espírito do Natal 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 Feliz Natal para todos! E bom ano novo! Veja só os sorrisos das crianças Estão todas vestidas com estilo Estão dançando no corredor Pois sabem que o Papai Noel está chegando em breve Papai Noel está chegando Papai Noel está chegando Papai Noel está chegando Papai Noel está chegando Papai Noel sabe o que você precisa E dá um presente extra E dá um presente extra por suas boas ações Algures lá do céu bem, bem alto Chega Papai Noel no seu treino de renas Papai Noel está chegando 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 As estrelas brilham e os cílios estão tocando Sabemos que Papai Noel está trazendo Presentes para mim Presentes para todos Ele ama e cuida de mim e de todos Papai Noel está chegando Papai Noel está chegando Papai Noel está chegando Papai Noel está chegando Voando no seu treino de renas Entregando surpresas Por toda noite Papai Noel não se sente em apuros Pois a felicidade das crianças o fazem feliz Papai Noel está chegando Papai Noel está chegando Papai Noel está chegando Papai Noel está chegando A neve está caindo Os pássaros cantando As estrelas estão caindo Os sinos tocando Você não sabia Papai Noel está chegando A neve está caindo Os pássaros cantando As crianças estão dançando As pessoas sorrindo Não é incrível Não é incrível O Natal está chegando Não é incrível O Natal está chegando Feliz Natal! É Natal, é Natal, o Natal chegou Pra alegrar, comemorar e espalhar o amor É Natal, é Natal, o Natal chegou Pra alegrar, comemorar e espalhar o amor Brilha a esperança em nosso coração Juntos somos fortes, unidos na canção Estrela lá no céu me traz inspiração Vamos mudar o Natal, é Natal, é Natal, é Natal, o Natal chegou Pra alegrar, comemorar e espalhar o amor É Natal, é Natal, é Natal, o Natal chegou Pra alegrar, comemorar e espalhar o amor Nesta noite linda O Papai Noel Com o seu tenor Vai cruzar o céu Vem pra nos lembrar De sempre agradecer Junto a família Como é bom viver Desejo a todos um Feliz Natal E um ótimo ano novo Ei, crianças Estamos indo para a casa do seu tio João Nas montanhas Vocês vão se divertir muito Quando chegarmos lá Quando chegaremos lá Por que está demorando tanto? Vamos, crianças Vamos cantar, bater palmas Jogar jogos e nos divertir bastante Enquanto o Papai dirige o carro Passear no carro do Papai É muito divertido Muito divertido Muito divertido Vamos bater palmas Sorrir, cantar e brincar Enquanto o Papai Enquanto o Papai nos leva até lá Um ônibus amarelo Um ônibus amarelo Um ônibus amarelo Uma bicicleta amarela Caminhão amarelo Muito bom Todos vocês ganham um prêmio Vamos procurar uma árvore agora Uma árvore com folhas vermelhas Procure uma árvore com folhas vermelhas Folhas vermelhas Lindas folhas vermelhas Bata palmas quando ver as folhas vermelhas Enquanto o Papai dirige Folhas vermelhas Folhas vermelhas Folhas vermelhas Lá! Acharam? Aqui está outro prêmio para todos vocês Vamos procurar um catavento agora Aquele com ventilador girando Assim como a rota do carro do Papai Procure um catavento Com ventilador girando Ventilador girando Ventilador girando Procure um catavento Com ventilador girando Enquanto o Papai dirige Um catavento! Yeeey! O ventilador está girando Está certo! Eba! Todos vocês estão se divertindo muito Eu vou tocar e cantar também Eba! Bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip Dois números iguais naquele carro Está certo, estamos quase chegando Não para de dirigir, papai Queremos jogar mais um pouco Ok Vroom, vroom, vroomity, vroomity, vroom Os carros fazem vroom e zoom Quem vai achar duas letras iguais Em um carro fazendo vroom? Lá! C e C! Esse carro tem dois C's? Sim! Yay! Vamos cantar uma música agora! Passear de carro com nossos pais é divertido Muito divertido, muito divertido A gente bate palmas, sorrimos e brincamos Continue dirigindo Eba! As rodas do ônibus vão girar Vão girar Vão girar Vão girar As rodas do ônibus vão girar Girar, girar, girar O cachorro da fazenda faz Ao ao ao, ao ao ao, ao ao ao, ao 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 Cachorro da fazenda faz ao ao ao, ao 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 O gato da fazenda faz miau 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 O gato da fazenda faz miau miau miauu uh O pato da fazenda faz quac 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 O pato da fazenda faz oink 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 O porco da fazenda faz oink 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 O cordeiro da fazenda faz bé 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 O cordeiro da fazenda faz bé bé Bé, bé, bé A galinha da fazenda faz cocorocó Cocorocó, cocorocó A galinha da fazenda faz cocorocó Cocorocó As rodas do ônibus vão girar Vão girar, vão girar As rodas do ônibus vão girar Gira, gira, gira Hoje é dia de ir ao circo Ir ao circo, ir ao circo Hoje é dia de ir ao circo Ha, ha, i, i, oh, oh A tenda do circo É tão legal, tão legal, tão legal Vamos todos dar as mãos Ha, ha, i, i, oh, oh Os palhaços me fazem rir Me fazem rir, me fazem rir Essas roupas me fazem rir Ha, ha, i, i, oh, oh O elefante é bem grandão Bem grandão e fofão O elefante e a bola no chão Ha, ha, i, i, oh, oh O urso vem de motocicleta Na motocicleta Motocicleta Balabarismo na motocicleta Ha, ha, i, i, oh, oh O macaco sabe dirigir Dirigir, dirigir O macaco me faz rir Ha, ha, i, i, oh, oh O cavalo chega pra dançar Pra dançar Pra dançar Muitas palmas pra ver ele dançar Ha, ha, i, i, oh, oh Os cachorros fazem truques legais Truques legais Sensacionais Olha o que eles conseguem fazer Ha, ha, i, i, oh, oh O hipopótamo com um bambolê Rebola pra cá Rebola pra lá O hipopótamo tem um bambolê Ha, ha, i, i, oh, oh O leão salta alto então Ele é o rei Ele é o leão O leão salta alto então Ha, ha, i, i, oh, oh As crianças assistem o desfile O desfile, o desfile As crianças assistem o desfile Ha, ha, i, i, oh, oh So amazã Sou a maçã 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 Sou a banana Sou a laranja 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 Tchuu 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 Tchururu 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 Tchur Eu sou a Romã, eu sou a Romã, eu sou a Romã Sou a Goiaba, sou a Goiaba Sou a Goiaba, sou a Goiaba Sou um mamão, sou um mamão 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 Obrigada, tchau!